E a gente vai dar início aqui, ó, ao nosso bate-papo, né? A gente vai falar sobre a diferença aí entre tristeza, depressão. Então, fica ligadinho aqui, porque o nosso programa tá só começando, viu gente? E deixa eu aproveitar então pra gente introduzir, enquanto o pessoal termina de se ajeitar aqui, né? O pessoal da produção termina de ajeitar os meus convidados aqui. Eu vou aproveitar pra chamar um VTzinho, que mostra, que fala um pouquinho das principais diferenças aí entre a tristeza e a depressão. Vamos acompanhar. Depressão e tristeza, às vezes, podem parecer a mesma coisa. Mas a depressão não é só tristeza, e tristeza não é depressão. A depressão é um peso que te prende na cama. Enquanto a tristeza pode ser sentida, a depressão é um vazio. A tristeza é uma coisa que você consegue explicar. A depressão pode ser difícil de explicar pra outra pessoa. E fica um silêncio. A depressão te impede de seguir em frente. A depressão não vai te distrair ou te animar. A depressão vai te isolar do que você ama. E de quem você ama. Sim, a tristeza é uma emoção real e difícil de processar. Mas a depressão é uma dor esmagadora que precisa de tratamento. As duas coisas são válidas. Mas se alguém se abrir com você sobre depressão, não diga também já estive triste. Escute. Escute. Por isso, eu estou com esse time hoje aqui pra gente bater um papo sobre isso. Debater um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu estou recebendo aqui a Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. A Juliane Cavazana, ela que é médica psiquiatra. A Michele Molina, que é enfermeira de um pronto atendimento. A Emanuela, que é estudante de medicina e criadora aí do canal Médio Motiva. E também a Mariana Montoro, que é professora. Meninas, sejam todas bem-vindas, viu? Obrigada, Elana. Um prazer recebê-las aqui com a gente. Obrigada. Ana, mais uma vez, né, vou começar falando com você, porque a gente viu aí o videozinho e a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no programa, de realmente as pessoas não conseguirem diferenciar, né? Eu estou triste ou eu estou com uma patologia, eu estou em estado de depressão. O que está acontecendo comigo ou com o meu familiar próximo? E aí, como que é essa abordagem? Como deve ser, tanto para a pessoa que está passando por esse momento, como que ela pode identificar o que ela está vivendo, como para uma pessoa próxima? Pois é, eu acredito que é tão importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem hoje em dia uma patologização das coisas, né? Então as pessoas não estão dando conta de lidar com suas emoções, com seus sentimentos e elas já vêm, me procuram, já vêm com o diagnóstico do Google, né? Ou eu estou com depressão, ou então procuram a doutora Juliane, ou procuram o pronto atendimento e tem dificuldade de diferenciar um estado, uma emoção, uma situação em que gera uma tristeza de uma patologia. Então, qual que é o importante? O importante é a gente entender que a nossa vida, ela é feita de todas as emoções e que nós precisamos dar espaço para que as emoções façam a parte dela. E o quão importantes são as emoções na nossa vida, o quão importante é a tristeza na nossa vida. A grande diferença é a intensidade e a recorrência dessa emoção, né? Para poder a gente pensar numa patologia e para a gente poder pensar em medicação. O que acontece muito hoje, e aí a doutora Juliane vai poder falar melhor, é que as pessoas elas nos procuram, elas já querem o remedinho da alegria e já vai ficar bem. Elas não querem passar por um processo natural da vida. E aí elas acabam procurando os serviços com esse intuito. E muitas vezes elas deixam de lidar com algumas situações da vida, que são situações normais e que vão vir recorrentes na vida, porque elas não se instrumentalizam nessas situações. Então a tristeza ela vai vir para todo mundo em diversos momentos e nós vamos precisar entender se aquela tristeza ela é decorrente a uma situação que eu estou vivendo ou se realmente já se instalou uma patologia. Mesmo porque um dos sintomas da depressão é a tristeza, mas não só, né doutora? Um dos sintomas. Então a gente tem essa dificuldade na população hoje, né? De realmente entender, né? De aceitar, né? Nossa, eu aceito que eu estou feliz, eu aceito que eu passei no vestibular, eu aceito que eu estou com um namorado novo, mas eu não aceito talvez as frustrações. Então se eu estou um pouco triste, um dia, dois dias, eu já preciso tomar um remédio, eu já não estou bem, eu já vou dar um Google lá e eu já tenho certeza que eu estou com essa ou aquela patologia. Isso acontece na tristeza, isso acontece em casos de ansiedade, isso acontece em diversas patologias, né? E, gente, ó, deixa eu só falar, né, que vocês todas estão com microfone, vocês podem falar a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Vamos fazer isso daqui um bate-papo mesmo, tá? Vamos ficar bem à vontade. Você falou aí do vestibular, né, Ana? Da frustração, de não passar, e a gente está com a Manu aqui. A Manu que é hoje estudante de medicina, né, Manu? Mas que sofreu aí por não conseguir passar no vestibular, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, a minha história é que eu tenho medicina por cinco anos e dois meses. Eu acho que a doutora também pode falar mais aprofundado que a gente tem que saber reconhecer o nosso limite e quando realmente a gente precisa de ajuda. Hoje eu vejo que as pessoas, elas demoram demais pra buscar ajuda. Elas vão ignorando os sintomas, elas vão ignorando as situações, elas vão levando, eu pensando, eu falo muito isso na página, condicionando a felicidade. Ai, quando eu passar no vestibular, quando eu conseguir tal emprego, quando eu conseguir aquele carro. Só que se você não resolve os seus problemas internos, eles vão com você pra onde você for. Então, nesse tempo, nesses cinco anos, eu acabei desenvolvendo a depressão, a ansiedade, os transtornos de pânico, que me atrapalhavam muito na prova. Me faziam correr de prova, me trancar no banheiro, deixar provas em brancos, me boicotar mesmo, olhar pra uma prova, falar essa é a certa. Só que eu não ficava tão apavorada, eu tirava da certa e eu marcava errada. E foi quando eu reconheci, infelizmente, depois de muito tempo, eu falo quanto tempo eu perdi demorando pra buscar uma ajuda, pra buscar um profissional por tabus, preconceito. Aquela ideia, o que os outros vão pensar, eu tá indo numa psicóloga, num psiquiatra, isso é tão necessário. A gente precisa saber se respeitar. Eles existem, estão ali com a função de nos ajudar. Quando eu busquei isso, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, então a minha vida mudou e muita coisa melhorou. Coisas que já estavam me afetando durante anos, mudaram assim. Aos poucos eu vi, gente, se eu tivesse buscado antes, eu não tinha somado tantas coisas difíceis, tantos momentos que eu poderia ter passado de uma forma mais leve. E aí você conseguiu, né? Consegui, cinco anos e dois meses. Busquei tratamento, é importante falar, no meu terceiro ano de vestibular, foi quando eu falei não. Agora eu acho que tá na hora. Três anos sofrendo, carregando comigo. Não falava sobre, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Falar sobre, eu tenho isso, reconhecer, sabe? A pessoa que mais tem que se ajudar é você mesmo. Então, naquele terceiro ano, foi quando eu busquei ajuda, comecei a fazer terapia e ajuda do psiquiatra. Usei remédios, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E, gente, se é necessário, por que não? Me ajudou demais. Eu também tenho um certo preconceito, né, doutora? Quando fala do remédio, ai, mas não, vai receitar um medicamento, um medicamento controlado, as pessoas criam realmente um certo preconceito em torno disso, né? É, infelizmente existem superindicações, né? Que a Ana Glaucia estava falando da patologização e a supermedicação também. Mas, uma vez que bem indicado, o caso que é necessário, eu costumo colocar aqui, assim, o estresse, o dia a dia, a rotina, os problemas, tudo isso vai levando, vai consumindo muito do que nós temos, que eu chamo de um alimento, né? Nossos neurotransmissores. Então, eles vão buscando rotas e eles vão sumindo de onde eles deveriam estar. Então, os impulsos nervosos, eles não conseguem passar. E ai, a gente vai tendo, consequentemente, os sintomas, né? Falta de concentração, aquela fatigabilidade, falta de disposição. Aquilo que antes me dava prazer, não me dá mais. Aquilo que antes eu fazia tranquilamente, agora eu me sinto muito cansada, desmotivada. Então, formas de repor, nós teríamos alimentação, lazer, sono reparador. Mas, assim, em que condição que nós vivemos? Infelizmente, essas formas de repor, nós não encontramos hoje de uma forma plena. E ai, a medicação entra como uma questão artificial, de fora pra dentro, pra repor esse alimento que tá faltando, pra que daí meu cérebro consiga ter como funcionar novamente, né? Então, eu acredito que sempre que bem indicado, é muito necessário, né? Claro que com a psicoterapia, que é o nosso maior aliado, né? Com as questões de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, de funcionamento, com a medicação agindo, na maior parte dos casos, nós temos bons resultados, né? E ai, Manu, no seu caso, né, o medicamento ajudou? Me ajudou muito. E eu acho uma coisa muito importante a gente falar, é o que nós estávamos falando ali. O que é bom pra você, pode não ser bom pro outro. E hoje, muitas pessoas têm esse costume. Ai, eu tomo tal remédio e ele resolve o meu problema. Mas, resolve o daquela pessoa, né, doutora? Nem sempre é o problema do outro. Então, esse é o perigo da automedicação, das pessoas usarem o remédio do amigo, do vizinho, da avó, aí cria um tabu, tipo, ai, mas eu usei o medicamento e ele me deixou mais desanimado ainda. Efeitos colaterais que não deveriam ter exatamente, porque ele não buscou a ajuda com quem deveria buscar, né? A ajuda correta, né? Em relação a isso, nós temos sempre que pensar num tratamento individualizado, né? Por isso que não dá pra gente se consultar num balcão de farmácia, né? Buscar esse ou aquela medicação. Nem no Google. Porque hoje, tudo, né, a gente joga no Google. Tô com sintoma, joga no Google. A internet, ela, assim, ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela nos ajuda muito. Mas, se existem os profissionais, né, que só lidam com isso, por que não procurá-los, né? E acredito que a questão da automedicação, daquilo que é pra um e não é pra outro. Existem hoje, infelizmente, classes muito grandes de medicamentosos, de acordo com diversas necessidades, né? Então, isso é fundamental, assim, procurar uma ajuda especializada. O profissional vai fazer, vai ver o seu perfil, vai ver o que tá faltando, o que é melhor, o que é pior, o que você tá necessitando naquele momento, pra poder ajudar da melhor forma possível, né? Tá certo. Michelle, você é enfermeira, né, de uma unidade de pronto-atendimento. E como que é o atendimento nos casos relacionados aí, né, à saúde mental? Paciente que chega, que procura um pronto-socorro. Normalmente, em que estado esse paciente chega no pronto-socorro? Nós estamos recebendo muitos pacientes que eles mesmos não sabem que eles estão precisando de uma intervenção na questão da saúde mental, né? O que a gente mais recebe lá são pacientes, assim, que estão apresentando um sintoma, uma dor torácica. Eles falam, ah, minhas mãos estão formigando, meus lábios estão formigando, a língua não tô sentindo, as pernas. E aí, assim, nós profissionais de saúde, a gente tem investido nessa questão da saúde mental, dos treinamentos, de tá identificando, né? E aí a gente já direciona esse paciente, às vezes a gente até conversa já com o médico, olha, todos esses sintomas que eles estão apresentando, já tá relacionado com a saúde mental que já tá fragilizada, mas a maioria dos pacientes, eles não percebem isso, eles chegam com um sintoma específico. E a importância, né, desse atendimento, desse primeiro atendimento da equipe de enfermagem ali, de saber identificar, porque muitas vezes, como você falou, ele chega reclamando de uma dor física, uma dor no peito, uma dor no braço, um braço dormente, e muitas vezes ele tá passando ali por uma crise de pânico. Com certeza. A importância, realmente, dessa atenção à saúde mental, né? Com certeza. E o quanto é importante também o papel do pessoal que tá na linha de frente, que a gente fala, de explicar isso pro paciente, e pra que o paciente, ele procura um tratamento. Porque ele vai numa crise aguda. Aí, o que que ele vem na cabecinha dele? Ele vai numa crise aguda, ele é medicado. A crise aguda passa. E ele vai pra casa. Aí ele fica nesse pingue-pongue, sabe? E aí fica muito difícil pra ele estabilizar, primeiro pra ele psicoeducar o que que ele tem de fato. Depois pra ele procurar um tratamento correto. E pra depois ele conseguir lidar com essa patologia, conseguir recursos internos pra lidar com tudo isso, né? Então, o que que acontece? O serviço de saúde, ele tá lá pra atender as crises agudas, e as pessoas precisam entender que são crises agudas. Mas que pra toda crise aguda, tem algo basal muito sério e muito importante. Então, é como se fosse um iceberg. A gente tá vendo só a pontinha do iceberg. Mas aí, lá embaixo, tem uma profundidade muito grande e que a gente precisa tratar, né? E realmente, quando esse paciente, ele procura, né, uma unidade de pronto atendimento, é porque realmente ele já tá num estado crítico, né? Exatamente. Muito crítico. E a possibilidade dele ir medicar, ele estabilizar lá, mas ele ter uma recorrência de uma crise aguda, é muito grande. Então, qual que é a ideia, né, da prevenção e também do tratamento? É que ele não tenha, né, doutora, essas crises agudas. Porque essas crises agudas também trazem um grande prejuízo, não é? Eu, por experiência, assim, própria, tive muitas crises agudas. De parar no hospital desesperado, eu lembro de um evento que me marcou muito. Um dia que eu cheguei pra uma enfermeira, eu chacoalhei ela. Eu falei assim, se você não me atender, eu vou morrer. E aí, eles fizeram... O que você sentia, Manu? Os sintomas físicos? Nessa crise em específico, eu me lembro que eu tinha muito ataque cardíaco, minhas mãos suavam, assim, muito. Eu tinha a sensação total de morte iminente. Eu tinha a sensação e a ideia de que se eu morresse num hospital, ninguém ali ia conseguir me salvar. Entendeu? Isso, doutora, isso é um sintoma típico do pânico, uma crise de pânico? Geralmente, nas crises de pânico, o medo maior é de morrer, né? E uma coisa que me marcava muito era a falta de ar. Então, o ar... Eu tava num lugar, às vezes, aberto e vinha a crise de falta de ar e todo mundo respira, respira, mas o meu ar não vinha. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu acho que as pessoas se acostumam, né? A numa crise pegar... Ah, deu a crise, foi no hospital, eles vão me medicar, vão sair. Mas não é assim. Isso não é... É como... Vamos comparar. Um hipertenso, alguém que tem pressão alta, que vai ali, ser atendido, vai baixar a pressão. Mas ele não vai deixar de ter pressão alta. Ele não vai deixar de ser hipertenso. Eu, muitas vezes, fazia isso. Eu ia ali e resolvia na crise, mas em casa. E no meu dia a dia? Então, eu ia viver sempre recorrendo e não buscando ajuda? Ah, que legal, né? Esse depoimento, que acho que serve de inspiração aí pra muita gente que tá nos acompanhando. A Mariana também, né? É uma paciente. Sofreu aí bastante tempo também, né, Mariana? E o tratamento foi fundamental. Conta pra gente, quando que você foi identificada com depressão? Bom, eu hoje, né, hoje eu já consigo avaliar, né, hoje eu já vou com 30 anos e já consigo avaliar como foi que começou todo o processo. O processo começou na infância, né? De medos, medos, assim, pequenos. Que foram se transferindo na adolescência pra outras coisas. Medos de um namoro, de um relacionamento. Na época de... Que todo mundo tava começando a namorar, ou começando a trabalhar, começando a ir pro vestibular, começando a fazer as coisas normais ali da vida. E eu não sabia, na verdade, o que eu tinha. Então, o que pegava mais pra mim era a relação a relacionamento, a namoro. Eu tinha medo de um namoro, eu chegava a vomitar se alguém chegasse pra me pedir namoro, por exemplo. Chegava a vomitar, eu chegava a passar a noite sem dormir, se eu fosse assumir alguma coisa nova na minha vida. Tudo que era novo na minha vida, eu corria, como ela falou, né? Ela corria. Eu corria das coisas novas na minha vida. Então, meus pais também não entendiam, né? Na época que acontecia, eu procurava desesperadamente também por uma resposta. E na época que eu tinha cerca de 15, 14, 15 anos, eu não encontrava, né? Também, respostas pra isso. Até que chegou o momento que eu tentei suicídio. O momento do suicídio foi ali o marco, né? Eu tomei muita medicação e meu pai me levou pro pronto-socorro. E foi quando um psiquiatra ali do pronto-socorro, né? Eu tive que fazer o processo de lavagem e tudo, né? E o psiquiatra do pronto-socorro falou Pai, o caso dela é sério, ela tá com depressão, é provavelmente associada a mais alguma coisa e ela precisa de tratamento porque isso pode voltar a acontecer. E foi aí que foi identificado, né? Quantos anos você tinha? Quando eu tentei suicídio, 17. Com a vida toda pela frente, né? E você já desacreditada. Sim, eu não via cultura, não via perspectiva pra minha vida. Eu, como eu tinha medo de tudo, de tudo mesmo, qualquer coisa. Então, eu não via nenhuma perspectiva. Eu pensava sempre que eu ia ficar ali embaixo das alas dos meus pais, que eu não tinha, que eu não ia trabalhar, que eu não ia ter família, que eu não ia ter filhos, que eu não ia ter nada, né? Então, pra mim, tudo dá pra trabalhar. Graças ao tratamento, tudo isso mudou? Sim, foram muitos anos de tratamento. Eu fiz tratamento tanto com medicamento, tanto com psicóloga, psiquiatra, tudo. Fiz muita terapia na linha cognitivo-comportamental, né? É uma desconstrução de você pra construir uma nova pessoa, né? É muito difícil, é um processo que você tem que ter paciência consigo mesmo, né? Se você não tiver paciência, é difícil, né? E quando você tá dentro, é muito difícil você entender. Mas quando passa, vai passando, cada crise também fortalece. Eu acredito que cada crise que você passa, te fortalece um pouco mais, né? Porque você vai começando a entender, começando a captar que pensamento te levou aquilo, sabe? Aonde começou, aonde foi que aquilo gerou todo aquele turbilhão. Então, hoje que eu já consigo identificar tudo isso, né? Que eu consigo ver, opa, foi ali que isso tudo começou. Consigo bloquear, sabe? Tudo se torna mais fácil.